Vamos lá tentar novamente Com toda a estupidez de um homem perturbado, Reinaldo ousou ameaçar o próprio coração do Islã Saladino caçaria este infeliz desonroso por terra e por mar Ok Liderados pelo imprudente reinado de Chatillon, os brancos invadiram as terras dos muçulmanos do mar vermelho, mas suas depredações tiveram consequências Para mim esta fraca? Para mim também porque não tem mais o jeito que eles faziam as campanhas antigas Mas vamos jogar mesmo assim As águas outrora prósperas do mar vermelho estavam agora pobres devido a apilhagem de Reinaldo de Chatillon Mas a determinada frota muçulmana devotaria cada arco e cada balista para expulsar este mal Vamos lá Os construtores navais do mar vermelho começaram a reforçar a frota Navios de todos os tipos seriam necessários para reprimir os ataques francos Tem que ter vinte navios de comércio ali Tem que ter vinte navios de comércio ali Este ano, Saladino governou em nome próprio por cerca de nove anos Os cronistas dariam a sua dinastia o nome do pai dele, Ayub E aí tio, boa noite Tô fazendo um navio de batalha primeiro aqui Tô fazendo um navio de batalha primeiro aqui Só para a gente começar Três barcos de pesca Eu quero fazer mais um navio Chsin E aí Não tem de chegar neles, lá já precisou parar Eu tenho certeza que tem alguma coisa de valor nesses cantinhos do mapa Eu tentei tirar o jogo e não deu não Você pode deixar navio de comércio atravessando esse mar todo aqui? Você é lindo Vou reparar Vou deixar 5 aqui, 5 aqui e 10 aqui, que é o mais perto, para fazer a conquista Beleza Me liga Boa Sim Não se esquece A CIDADE NO BRASIL A vivência dependia de passagem segura pelos mares Diante da ameaça franca, os Ayúbidas ajuntariam riquezas a perder de vista Para defender suas águas e afastar o inimigo Não dá pra vir aqui no mapa Opa Um ataque franco está se formando, não tem agitação civil baixa Escondido na névoa estava um refúgio, uma ilha cheia de promessas Mas também de piratas sem lei Muitos tesouros poderiam ser encontrados ali Se a frota tivesse mente afiada e espírito ousado Pô, não é afundar a posta avançada com barquinho Não tem brincadeira Vai pegar uma torre sozinho Vai pegar uma torre sozinho Vai pegar uma espringada Esses barco não dá pra afundar não Parque de flecha Mundial Econômica A gente vai pegar 35 mil O que é isso? 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 Também tem barco pirata ali causando no meio do mar, mas quero destruir essa mazdeza aqui E o primeiro a gente vai ter que levar um transporte lá para pegar o... Reivindicando a ilha para si, os Ayúbidas recolheram os espólios Não, sim, estou ligado, a campanha tem que seguir as coisas da data Estou dizendo que seria bom se tivesse, sabe? Porque realmente faz falta Não tem ouro aqui mais, só pedra Tá, já fiz a conquista que eu precisava, agora a gente pode focar em destruição Espero que pelo menos pare de vir os navios pirata, velho Queria que fosse o V2, infelizmente não é, mano A única campanha nova que veio é essa daqui O V2, dos Ayúbidas Que é uma das facções novas, né? Mas... Aquilo é dos Bizantinos, dos Japoneses A gente vai ter que pegar o Matador Pedro e o Matador, pegar para o Foal, deixa eu te vir Meu navio de transporte, não era pra estar ali Tem que jogar um daí que Thai Só nos computadores, exatamente. Boa noite, não sei por que, mas eu adoro e odeio essa parte em qualquer RTS. É justo, eu gosto. É por aquela t-shirt da zona de conforto, por isso que você odeia. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Parque pirata. Bicho, naufrágio aqui, lotada de coisa. E aí, Matheus, boa noite. Nem me falei mal de que minha campanha do Rio não tá nem abrindo, não sei lá porquê. Tô triste. Eu ia jogar Warhammer hoje. Agora tá com ventilador aqui no combo, finalmente, consegui, vou pegar um aí. Tá falando, ó, hoje eu vou jogar pra caramba. Ventiladorzinho vai ser top. Só por isso eu não quero abrir o jogo. Pior que não, velho, não sei o que. Duvido de tentar descobrir. Por que não tá abrindo a coletividade do Zan atual lá? Acho que não vai ser suficiente pra pegar os pirata ali, mas vamos tentar. Então vamos ali receber os brothers. É, então, a campanha de Constantinople ia ser incrível, mano. Ainda mais se fosse do jeito das primeiras campanhas, né. Acho que como eles abandonaram aquela pegada de documentar, acho que como é, né, ok. A graça do Z4 era essa, mano. Mas a campanha parece um documentário histórico foda, né. Vamos ver por que eles insistiram disso. Caraca, agora viu a gente, hein. Nossa, agora veio muita gente, calma aí. Meu amigo. As barquinhas deles estão bem em papel. O tesouro Aiupta cresceu com moedas. A incansável indústria da frota dominava os mares agitados. O tesouro Aiupta... A gente não vai conseguir derrubar nada. Eu to ligado que é caro fazer a campanha daquele jeito, mas nunca falei. Isso é Creative Assembly, que tá na merda. Conseguiu fazer uma viagem pro Egito pra divulgar o faraó, velho. Você acha que é o Microsoft que tá comprando empresas sem parar aí? Não tem dinheiro. Os caras fobam sem dó no barco comerciante. A gente não atingiu a nova venda, mas não tem confusos. Porque você não tem que ter cuidado. O que é que eu sou? O que é que eu sou? Eu vou fazer a questão. Os caras fracos. Os caras fracos. Os caras fracos. O que é que o Reinaldo está preparando uma grande flota para atacar todas as dogmas O que eu achei não tinha acabado Maldito Reinaldo Eles cometeram um ato não muito legal para produzir mais barcos O Reinaldo está putz 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 Ai, esses barquinhos são chato Pois é, se tivesse o Krakens é mais fácil Caralho, não tem frota para tudo isso não Socorro É muito barco É muito barco O barco está bem ferrado 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 O barco está bem ferro O barco está bem ferrado O barco está bem ferrado Agora, eles sufocavam e tropeçavam em campos incendiados pela vanguarda de Saladino. Os caras morreram de tuberculose mesmo. Por que eu não consigo descer aqui não? Ah, acho que dá para ter queimado ali atrás. Tá, tacar fogo e vai para cima. Ei Nelly, boa noite. A grama seca queimou por um curto período de tempo. Uma vez que as chamas morreram, elas não puderam ser reacendidas. Agora tenho 10 incríveis, hein. 10 incríveis lanceiros. Espero chegar mais perto. Esse aqui eu queria muito que tivesse nas partidas. Isso ia dar um negócio de planejamento tático maravilhoso nas partidas. O que é que eles estão esperando eu voltar aqui? Sou obrigada a voltar aqui. Vocês não vêm. Legal, vai apagar o fogo e os caras não vêm. Muito bom. Eu não consigo mais para trás aqui. Espera além do fogo para atacar o inimigo enfraquecido. É o que eu fiz. É que apagou o fogo, né? Já era GG. Esse cara desistiu de avançar, mano. Não, nem fodeu. Eu tava aqui, mano. Eu tava aqui esperando. Agora fodeu. Não vai rolar. Não vai rolar. Ah, mas também foi pro lado, né? Mano, deixa eu abrir meu jogo. Porque deu aquele bull de áudio. E tá muito estranho meu volume, velho. Sério, mano. Pera aí, deixa eu reabrir rapidão. Tá muito estranho o volume do meu jogo. Tá muito estranho o volume do meu jogo. Não sei se bateu aqui a caixinha do fone. O volume máximo e... Ficou pra sempre, aparentemente. Ai ai. Fui tapeado, foda wait. Fica no final da tela. Fica em cima. Fica em cima. Ficou pra sempre. Pô, vai até jogar uma Hammerzinha hoje. Que destreza. Não ta abrindo meu jogo, ta crachando, algum mod deve ter sido autorizado ou algum mod Eu não vi se teve atualização do Warhammer essa semana, porque a ultima que ta listada Lá é do dia 3 de novembro, eu acho Tá, vou pular isso aqui, a gente já sabe né Os prancos haviam marchado uma grande distancia por terras áridas, sem descanso ou água Agora, eles sufocavam e tropeçavam em campos incendiados pela vanguarda de Saladino A grama seca queimou por um curto período de tempo Beleza Uma vez que as chamas morreram, elas não puderam ser reacendidas Vou esperar os caras chegarem perto, tenho que fazer talvez eles migraram Vou esperar os caras chegarem perto, tenho que fazer talvez eles migraram Toquei uma grama do 번ho taquei uma grama Aí, pronto. Agora eles vão vir. Agora sim! Os francos sem fôlego caíram, mas outros logo os substituiriam. Estou falando antes que cheguem em Tiberíades. Tiberíades é quem? Nossa! A Dino planejava usar a própria terra para derrotar o exército franco. Ele procurou o campo de batalha mais vantajoso e encurralou os cavaleiros exaustos, levando-os ao fim. Pô, essa missão é grande pra um caralho o mapa, hein velho. A Dino planejava, né velho? A Dino planejava, né velho? Isso é o que fazia, velho? Tem que passar por aqui, né? Tem que passar por aí, né? A gente pode plantear ele o Espírito aqui Veja mais aqui Vamos esperar uma ratinha aqui As muitas estradas para Tiberíades bifurcaram amplamente nas colinas Os homens de Saladín tinham muito a cobrir Vamos pegar um tapa aí Ainda bem que a gente é imune a tuberculose de fumaça Os infames cavaleiros templários cavalgaram apressadamente para o vale Os homens sentem-se e os homens! Os homens estão mausados para a batalla! Os homens sentem-se imune. Não, não é? Não, não é? Eu preciso de mais cavalaria, velho. Cameleiro também, porque é excelente para derrotar o cavalo. Onde é meu arsenal? Eu tenho um arsenal? Tenho. Aparentemente estou pesquisado já. Estou pesquisando! Estou pesquisando! Não vou fazer nada. Estou precisando de me julgando. Dizem o tempo do movimento. Estou preparado! Estou preparado! Pô, era pro Saladino ficar na frente pra ficar bonito. Segura a emoção. Pô, era pro Saladino. Eu só acho que eu não deveria gastar todo o negócio aqui. Vai vir um exército no final, porque isso vai ser sinistro. E eu vou precisar de todos esses negócios que eu estou gastando aqui. Eu tenho mais quatro desses. Eu vou precisar de todos esses negócios. Eu vou precisar de todos esses negócios. Eu vou precisar de todos esses negócios. Nós temos alguns negócios. Eu vou precisar de todos os negócios. E aí, o que é que eu vou precisar? A hora que você quiser fazer. Eu vou precisar de todos os negócios. Gente, gente, o pushedi. E aí, o que é que é que Deus vêm? Então, entraram na briga os cavaleiros da ordem de São João, conhecidos por seus irmãos como os hospitalários. Polônia? O que é essa, mano? Polônia, Dinamarca, sei lá. O que é de bandeira essa, mano? Pô, não tem cavaleiro hospitalar no jogo. Ah, vai ser a emoção. São oito ondas, né? Aí mesmo que eu não deveria estar gastando igual eu gastei os negócios. Mas aqui eu vou ter que usar por causa dos... esses caras valendo pra mim aqui. Ele deve ser forte pra cacete. Osso? Osso? Posso aventar aqui de novo, tem mais dois, na verdade mais um para usar, nossa imagina o tamanho do exército final que não vai ter para esse campo aqui, que é um círculo, a gente vai ter que ficar aqui no meio, ele vai estar contra todo mundo, imagina o tamanho. Entre os francos, os hospitalários eram curandeiros de grande renome, seu grão mestre empregava suas habilidades remediando e revigorando seus cavaleiros exauridos. Eu vou ter que tacar fogo aqui, senão não vai dar tempo. Acho que será que você quer revigorar as que estão zoadas, não sei se vai ser muito útil. Eu vou ter que tacar fogo aqui, senão não vai dar tempo. Vamos receber nossos convidados ali. Aí veio o bêbado todo O orgulhoso Reinaldo Com sede de sangue Entrava agora em campo O teatro da sua própria Ah é, tá brincando Bem na hora que eu não tô indo flanquear os caras E aí, tá brincando Vamos usar o nosso ponto, lembra que temos ele? Ele tinha aqui também para usar Poderia ter ajudado Isso, a galera que comoda Poderia ter ajudado 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 O que é isso aí? Cadê o Reinaldo? O inimigo se aproximou de Tiberias, cruzando o Lumiá dos Grandes Montes, princidos como os Chifres de Hachim. Assim que é bom, é bem mavucado. Toda hora está saindo os grupos, o que é assim? O Saladino morreu. O que acontece? O Saladino morreu. O Saladino morreu. O Saladino morreu. Mas o grande livro de Grudges... ... resta full. Muito obrigado pelo recebo de 7 meses Nery, valeu pelo apoio. Em uma nuvem de flechas e fumaça, a batalha foi vencida. De fato foi. A total ruína dos Cavaleiros foi tão absoluta que quase nenhum sobreviveu. Por fim, Saladino cumpriu seu juramento de longa data, derrubando Reinaldo com um golpe certeiro de sua espada. Mas ele está usando uma lança. Dizem que Saladino chorou lágrimas de alegria, agradecendo por aquela, a mais gloriosa das vitórias. Foi muito bom. O Saladino morreu. Fiqueiomprew.